Você é professor e gostaria de continuar os estudos? A Universidade Estadual do Centro-Oeste está com inscrições abertas para três especializações gratuitas na modalidade EAD. São 540 vagas distribuídas em 20 cidades do Paraná, com parceria de polos do Sistema Universidade Aberta do Brasil. As inscrições são gratuitas e já estão abertas. Você pode escolher entre os cursos de Libras, Ensino e Pesquisa na Ciência Geográfica e Especialização para Professores do Ensino Médio de Matemática. As pós-graduações são ofertadas pela Unicentro em um ambiente virtual de aprendizagem, de forma online, e contam com atividades avaliativas presenciais no polo em que você se inscrever. Aproveite essa oportunidade para impulsionar sua formação. Confira mais informações sobre as inscrições acessando ead.unicentro.br barra pós-2022. Venha fazer uma especialização em uma universidade pública, gratuita e de qualidade.